Música Música Aqui nesse bar Era o ponto sete Escolhi por ele Nessa mesma beleza Que fica em frente Aquela janela Foi sonho Esse bar que eu te conheci Nessa mesma beleza Que eu te perdi É por isso a mim Que eu bebo aqui Noite triste Por favor garçom Me traga duas vozes Pra me despedir Noite triste Não vou beber a minha E também até Pra depois sair Noite triste Por favor garçom Por favor garçom Me traga duas vozes Pra me despedir Noite triste Não vou beber a minha E também até Pra depois sair Noite triste Noite triste Noite triste Não Noite triste E